O Brasil vem colecionando fracasso nos últimos anos, sendo 2006, 2010 para a Holanda, numa falha grotesca do Júlio César e o famoso 7x1 da Alemanha e na última, logicamente, contra a Bélgica. Vamos juntos, Brasil, em busca da sonhada taça da Copa do Mundo. Convido todos vocês a se inscreverem. Vamos! Vamos, Brasil! Vamos juntos ontem ao vivo, meus brothers. Logicamente, pode ter algumas mudanças ao decorrer da temporada, da competição. Mas é isso aí, brothers. Grandes jogadores, fizemos uma ótima convocação. E é isso aí, Camarões e Brasil, meus irmãos. Bala rolando, vamos embora! Aê, meus brothers! O início da Copa do Mundo, Camarões e Brasil. Vamos com calma. Vamos com calma. Temos uma excelente seleção, velho. Uma excelente seleção. Temos um grande, como posso dizer? Um grande portel de jogadores. Cartel de jogadores, se é que podemos dizer assim. E temos que colocar em prática, meus irmãos. Já chega esmagando o seu gostei, meus brothers. E olha aí, a seleção. Terra adorada, entre outros amigos do Brasil, a pátria amada. E os meninos desse sol e as mães gentil. Pátria amada, Brasil. É a seleção brasileira, meus brothers! O início da Copa do Mundo. É mais de 1.500 likes, velho. Tensão é o que fala. Se formos para a final da Copa, vai ser ao vivo. É, meus brothers. E terça-feira... Não, quarta-feira vai ter um vídeo aí do Galo, beleza? Nós vamos negociar, aproveitar que está na janela de transferências. E vamos lá, brothers! Let's go! E vem ali, ó. Esse 10 aí dos caras é bom, filho. Esse 10 aí dos caras é bom. Vamos, Arana. Arana, titular abissolou toda a seleção aqui. Lógico. Coutinho. E joga... Oh, Coutinho. Você está de brincadeira. Casemiro já recuperou a bola. Jogou na profundidade. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Olha o Neymar da velocidade. Vamos, brothers. Cortou. Belo trip. Falta? O Juiz não deu falta. Que isso? Olha aí, Daniel Alves. Joga a bola aqui para Gerson. Vamos, Gerson. Jogou. Vamos, vamos. É muita qualidade na seleção brasileira. Arana. Joga a bola para Neymar. Olha o Neymar, moleque. O cara até respeita, né, velho? Neymar cortou. Falta! É a segunda já no Neymar que o Juiz não dá falta, cara. E olha o lançamento. Esse 10 é perigoso. Alisson! Acorda, acorda a seleção. Acorda. Começa. Isso. É lá a seleção brasileira. Brothers, vamos, Arana. Vamos, Arana. Jogou no Neymar. Os caras respeitam demais. Olha como os caras respeitam. Vamos lá, velho. Jogou de novo. Cortou a bola para dentro. Girou. Caramba, estou conseguindo acertar os dribs, mano. Vamos lá. Calma, calma, calma. Jogou. E vem o Camarões. Olha aí. Faz a falta, Daniel. Faz a falta, Daniel. Jogou Arana. Boa. E bala de novo no Ney. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Olha, ele dominou a bola. Vamos, Neymar. Caramba, os caras não dão o bote. Eles são um alandro, mano. Jogou a bola aqui de novo. Vamos, Luciano. Pisou a bola aqui no Gerson. Ô, Gerson. Isso, Gerson. Recuperou. Trabalha. Trabalha, Casemiro. A seleção convocada e escalada por nós, hein, mano. Que da hora, velho. É, meus parças. Jogou a bola para Casemiro. Casemiro jogou para Gerson. Gerson jogou para Daniel Alves. Vamos, Daniel Alves. Cortou a bola de novo. Jogou a bola aqui no meio. O Coutinho. Está difícil o Brauders achar um espaço. Vamos lá, irmãos. Cortou. Casemiro cortou. Jogou a bola ali. Olha o Luciano. Tira a zaga. Bola ainda, Casemiro. Tocou. Olha o Coutinho. Falta. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. É a nova seleção aqui de 2022, hein, velho. Bola parada, é o Neymar. Bola parada, é o Neymar. Dá a batida. Gol na trave, mano. E vem o Arana descendo nos primeiros lances. Jogou a bola aqui. Olha o Neymar de novo. Olha o Neymar de novo. Os caras não dão bode no Neymar. Eles ficam só cercando, ó. Se é outro jogador, eles já dão bode rapidinho. Não sei se tem alguma ligação aí do PES, né, Marquinhos. Jogou a bola para Gerson. Girou no Daniel Alves. Vamos, Daniel Alves. Vamos, joga lá no Hulk. Hulk. Dominou a bola. Jogou. Vamos, Daniel Alves. Jogou no Gerson. Gerson. Dominou a bola. Olha o Coutinho. Olha o Coutinho. Ah, tirada. Tá tirada do Coutinho. É perfeita, cara. Valeu, valeu, valeu. Estão amassando. Estão amassando. Faltam o gol. E vem o Camarões. Cortou a bola. Camarana. Na tranquilidade, brothers. Na tranquilidade. O Brasil precisa fazer um gol, cara. Vem Daniel Alves. Vamos lá, mano. Esse time muito forte, brother. Jogou no Hulk. Vamos ter que mexer depois dessa troca aqui, hein. Jogou a bolaria de novo no Gerson. Gerson. Achou o Luciano. Olha ali o Luciano. Luciano na batida. A bola vai para fora. É, bom, cara. É o seguinte. O Gerson não tá jogando legal, mano. Vamos colocar o Paquetá, hein. Aproveitar essa seta azul. Ai, tá fogo, mano. Não pode tomar o gol, não. Brothers ali. Marquinhos. Bem demais, velho. Bem demais. Jogou a bola no Coutinho. Vamos, Coutinho. Vamos, Coutinho. Nossa, já tomou a entrada ali. Jogou ali no... Vamos, 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 filho. Vamos, Paquetá. Entrou agora. Deu tapa no Daniel Alves. Daniel Alves. Jogou a bola no Hulk. Vamos, Hulk. Jogou aqui no Coutinho. Coutinho dominou. Olha, mano. Caracoles, velho. Tira a zaga. Últimos lances. O Camarões conseguindo segurar a seleção brasileira, hein, velho. Vamos, Hulk, de novo. Foi, velho. Deu falta a minha, mano. É, bom. Deixa eu ver. Hulk cansou. Colocar o Anthony. Tá com uma boa resistência, né, meus brod? Vai ter que ser feita algumas mudanças, hein, mano. No plano de jogo, velho. Talvez o time que a gente montou não seja o ideal ainda. Ainda, né. Vamos lá. Oh, temos lances do jogo. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Thiago Silva, atira. O Thiago Silva atirou. Vamos, 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 Anthony. Tocou a bola. Casemiro na marcação. Olha o Camarões. É perigoso. É perigoso, brod. Olha ali, Camarões. Eles não conseguiram atacar a gente direito, velho. Aí chega uma vez e... Olha lá. O problema é esse. Chega uma vez e dá perigo, mano. Ai, 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 ai. Viu, cara? É, mano. É estreia de Copa que eu não esperava. Eu não esperava com uma vitória, mas tá se pintando aí um empate, hein, mano. Caraca, marcou certinho. Olha, pegou a bola. Mas passou do jeito que quis, mano. Vai, Casemiro. Pegou, Casemiro. Vamos, seleção. Vamos, seleção. Último lance. Vamos, seleção. Jogou a bola. Vai embora. Vamos, Neymar. Dominou a bola. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jogou de novo. Tocou. Vamos, ainda dá tempo. Joga pra frente que dá tempo. Ai, mano. Vai ser bem mais difícil do que eu pensei. Vamos ter que fazer mudanças, velho. Vamos ter que fazer mudanças. Você pode colocar sua sugestão aí, cara. Lógico. Ai, 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 viu? Bom, meus brothers, o grupo é formado pela Inglaterra, Brasil, Camarões e Áustria, né, velho? A Inglaterra venceu a Áustria aí. E a gente vai pegar a Áustria, mano. O último jogo é contra a Inglaterra. A gente vai ter que vencer a Áustria, hein, velho? Vamos colocar. Vamos mudar o time, né? O time não deu liga, cara. Vamos... Bom, meus brothers, vamos fazer aquela mexida básica, velho. Bom, seguinte, cara. Vamos ter que fazer algumas trocas. Eu vou testar o Gabigol no ataque. O Coutinho ruim, mano. Vou colocar o Everton Ribeiro e o Paquetá. Certo? É justo. Quem não jogou, beleza. A zaga aqui acho que tá legal, mano. Beleza? O Hulk com seta azul, eu vou colocar no segundo tempo, mano. Eu vou testar o Anthony. Beleza? Eu quero testar o Anthony. E o Hulk com seta azul vai ser importante pro segundo tempo. Beleza? Esse é o time que vai enfrentar a Áustria. E precisamos da vitória, hein? De qualquer maneira. Vamos lá. Brasil e Áustria. Só a vitória interessa aqui, velho. O empate já não nos interessa, cara. Vocês têm a noção da gravidade. A Áustria não é fraca não. Olha o Alaba aí, ó. É, meus irmãos. O início da Copa do Mundo aqui. Eu esperava mais da seleção no primeiro jogo, mas fizemos algumas trocas que eu acho que vai nos ajudar, velho. Beleza? Infelizmente o Coutinho não está na disposição, mas vamos lá, mano. Bola rolando. Algumas peças trocadas. Vamos embora. E é isso aí, brothers. É, mano. É ofensividade pros dois lá. A Áustria também precisa vencer. Vamos lá. Neymar dominou. Os caras não dão bote no Neymar, mano. Não é possível que não é do jogo. Os caras já dão bote no Casemiro, ó. Ó, tá vendo? Que loucura, cara. Jogo aqui. Vamos, Antony. Jogo a bola. Já jogou no Daniel Alves. Vamos lá, Daniel Alves. Olha ali, cruzou a bola. Mano, a gente tem que ganhar esse jogo. Cara, pelo amor de Deus, mano. Não, ele tá lascado, velho. Vamos, Daniel Alves. Joga aqui, parça. Joga aqui. Já vem, Neymar. Já vem, Neymar. Jogou no Neymar. Vamos, Neymar. Jogou a bola pra dentro. Olha ali de novo. Na batida. Defendeu o goleiro mais cantado. Ai, foi pra fora. Valeu, valeu, Everton. Valeu. Olha o Paquetá. Jogou no Gabigol. Gabigol. Deu tapa. Jogou a bola ali de novo. Joga no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro no Neymar. Na batida. Na trafe. Pênalti. Pênalti. Já vi antes, já vi antes. Já vi antes. Foi falta. Foi falta. Everton Ribeiro. Eu vi na hora do passe do Everton Ribeiro, ó. Que ele recebeu, ó. Chegou, deu tapa. Já recebeu a falta. Vamos lá, velho. Seleção. Vamos lá, seleção. Mano, a bola tá muito perto, velho. Vamos, Neymar. Só fazer, moleque. Vamos, Neymar. Brilha, moleque. Repita o primeiro gol da seleção brasileira, meu irmão. Gol do Brasil. É do Brasil. Olha essa vinheta. Essa é a vinheta, ó. Mano, eu amo essa vinheta, brother. Neymar, Neymar, Neymar. Pra mim, o melhor jogador do mundo, meus parças. Ó, ó, ó a pose, parça. Eita, beleza, moleque. 1x0 pra nós. Vamos lá. E vem a Áustria. Casemiro pra tomar a bola. Dois em cima. Jogou. Deu tapa ali, moleque. Olha, ele dominou a bola. Neymar, o time da seleção tá jogando muito melhor. Arana, vamos, Arana. Vamos, Arana. Corta, corta. Mas a marcação é muito forte, velho. É diferente a marcação. Você percebe, ó. Casemiro. Girou, joga a seleção. Caramba, os caras estão em cima mesmo. Jogou Daniel Alves. E Anthony. Vai, Anthony. Vai pra cima, Anthony. Tirou a bola. Cortou. Continuou. Ó o Daniel Alves passando. Daniel Alves passou. João, no cruzamento. Quem deu? Deu tatinho. Olha ali de novo. Cortou a bola. Gabigol de novo na sobra. Olha, olha, olha. Ai, saiu jogando. E vem a Áustria. Ano perigo. Pelo amor de Jesus, nós não podemos. Boa, Thiago Silva. Não podemos. De jeito nenhum não vinha a vitória. Vai, Neymar. Vai pra cima, Neymar. Vamos pra cima, moleque. Vai pra cima, Neymar. Levou. Levou. Vamos, Gabigol. Se mexe. Jogou a bola. Deu tapa assim. Olha ali. Ah, era no Gabigol, mano. Eu mirei no Gabigol. Olha o Gabigol solto. Vamos, Gabigol. Domina essa bola. Joga no Antony. Vai, Antony. Tá impedido. Tá bom, tá bom. O time tá jogando bem, cara. Vamos acertar esse espaço que a gente faz mais gol. O time é muito forte, mano. E bola no Neymar de novo. E vai lá de novo. Cortou. Calma, parceiro. Calma ali. Dominou. Inspirou a passagem do Arana. Vai, Arana. Vai embora. Arana. Dominou a bola. Joga a bola no Neymar. Vamos, Neymar. Tá trabalhando curto aqui. Trabalhando curto o Casemiro. O Casemiro jogou no Paquetá. Abre a bola no Daniel Alves. É muita experiência do Daniel Alves. Vamos pra cima, moleque. Vai pra cima, moleque. Respeitou. Joga a bola no Paquetá. Tá difícil, brothers. Tá difícil. Jogo ali no Neymar. Olha o Neymar de novo. Na batida. Fim de primeiro tempo. Tá bom, tá bom. Estamos jogando bem, mano. Só dá nóis, velho. E vem a Austria. O pessoal tá achando que é fácil, velho. Hoje em dia o futebol não tem mais bobo, não, cara. O futebol não é o que era uns 10, 15 anos atrás, não, velho. Não tem mais bobo no futebol, velho. Não tem, mano. O futebol tá muito igual, mano. A Áustria tá dando um trabalho absurdo, velho. Olha aí. Jogou a bola. Casemiro. Casemiro de novo. Tirou. Ai, tirou errado. Olha aí o Marquinhos. Alisson na bola, velho. Não tem mais seleção fácil. Não tem mais isso, mano. E vem o Brasil. Jogou a bola pra Arana. Vamos, Arana. Meu Deus do céu. Jogou a bola no Neymar. É incrível como os caras não dão bote no Neymar, velho. É incrível. O Elástico jogou. Ó, eles respeitam, mano. Ó. Que isso, cara. Arana. Aí vem o Arana e já vem querer morder, mano. Ai, 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 ai. Ó, ó, ó. Paquetá. Vem, Paquetá. Jogou a bola. Trabalha. Daniel Alves e o Paquetá jogando muito, velho. Tô com a bola. Boa, boa. Vai no Casemiro. Casemiro girou no Arana. Arana no Neymar. Vamos, Neymar. Foi embora. Foi embora o Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Ali de novo. Jogou a bola no segundo pau. Quem cansou aí? Vamos ver. O Anthony não tá jogando bem. Putz, eu ia colocar o Vinícius Júnior, mano. O Vinícius Júnior ainda não conseguiu estrear. Vamos, Hulk. Hulk com seta azul. Vamos ver o que dá, né, mano? Joga no Gabigol. Jogou no Gabigol. Gabigol girou a bola. Vamos, Gabi. Girou. Olha ali no Arana. Arana. Que defesa é essa, cara? Vem no Paquetá. Jogou. Cadê um, dois? Ó, ó a passagem. Olha a passagem. Não, meu parceiro. Dominou Everton Ribeiro. Everton Ribeiro girou a bola no Daniel Alves. Só dá seleção, mano. Olha isso. É um massacre, brothers. Jogou. Mas tem que transformar em gol isso, né, mano? Dominou. Daniel Alves. Joga lá no Hulk. Acabou de entrar. Errou, 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 errou. Últimos lance. Vem a Áustria. É jogo duro, velho. É jogo duro demais. E bola no Neymar. Vai, moleque. Olha ali que cortou. Jogou no Gabigol. Tira a zaga. Os nossos entravantes não estão legais, não, hein, velho. Não estão legais, não, hein, velho. Olha a Áustria. Ai, Jesus Cristo. Vai, vai, vai. Aperta, 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 aperta. Tá difícil, meus brothers. Tá difícil, cara. A pressão tá devendo, cara. Vamos lá, Lino. Vamos, vamos, vamos. Tem que melhorar, velho. Boa, Casemiro, ué. A nossa zaga tá impecável. A gente precisa fazer mais gols, cara. Isso a gente precisa. É visível que a gente precisa fazer mais gols. Colocar o Luciano aí. O Gabigol também não fez gol. Mas a gente vai conhecendo, né, os times, né, a maneira de jogar boa, Arana. Boa, Arana. Jogou a bola no Casemiro. Vai, Casemiro. Vai, Casemiro. Jogou. Olha aí, mano. Jogou no Hulk. Vamos, Hulk. Dominou. Fez a parede. E é bola no Neymar de novo. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Olha aí. Tocou. Vamos, Fio. Jogou. Pisou a bola. Hulk na batida. Caramba, esse goleiro. Se não, esse goleiro ia ser um 6 e 7. Incrível, goleiro. Incrível. Mais uma defesa do goleiro, velho. Escanteio. Vamos lá, Luciano. Você acabou de entrar. Vamos lá. Vou tentar ampliar isso aí. É o Luciano. Dominou a bola. Jogou no Ney. Pisa lá fora. Jogou no Arana. Olha o Arana. Cortou. Falta. Falta. O juiz não deu falta. Casemiro pegou. Abre no Hulk. Abre no Hulk. Ficou de frente o Hulk. Caraca, mano. Ixi. Não. Eu quero ver quantos chutes foi dado no gol. Ganhamos. Ganhamos. Beleza. Eu quero ver quantos chutes foi dado no gol, brother. Está eliminado. Os caras estão eliminados. Está eliminado. Valeu, Neymar. Na bola parada, hein, cara. Meu Deus, mano. Esse goleiro desse cara é muito mentiroso no Lenda. É muito mentira, velho. Quantas bolas estão no gol, vai? Oito. O goleiro foi o melhor na partida. Não foi Neymar nada, não. Vamos ver a classificação. Bom, meus brothers, vamos jogar o próximo jogo contra a Inglaterra valendo a liderança do grupo se a gente vencer, né? Porque, olha aí, Camarões. A Áustria. O Camarões vai precisar de um resultado muito bom contra a Áustria e torcer para a gente perder. O empate já nos coloca na próxima fase. Mas a Inglaterra é o freguês do Brasil, né? Você está ligado, né? Vamos lá. Vamos jogar contra a Inglaterra valendo a vaga na primeira colocação. O empate nos classifica, porém deixa eles também em primeiro, né, mano? Fica confortável os caras, né, mano? Vamos fazer o seguinte, cara. O Casemiro ruim, o Luan ruim. Tem que jogar. Ah, o Gerson faz a bolança, né, cara? Então a gente vai colocar o Everton Ribeiro, certo? E o Lucas Paquetá para fechar a meiuca. Neymar vai jogar, não tem essa. E o Vinícius Júnior vai entrar de titular, beleza, meus brothers? Esse é o time que vai enfrentar a Inglaterra. Eu espero de verdade que o time vá... Não, vamos fazer o seguinte, pera aí. Renan Lodi também. Renan Lodi e o Guga. Vamos descansar os dois laterais. Eu confio muito na nossa seleção, brothers. Só uma catástrofe. Vamos buscar essa vitória, velho. Vamos buscar essa vitória. Vai lá. Olha aí, meus brothers. Mais um jogo aí. Ah, Jesus Cristo, velho. É a Copa do Mundo Brasil-Inglaterra. Olha lá o boné do Manchester, mano. Que da hora, velho. O goleiro está com o boné do Manchester, mano. Que chave, velho. Caraca, velho. Valendo é a... Nossa querida vaga. Repetindo, brothers. Um simples empate. Classifica as duas seleções, mas eu quero a primeira colocação, brothers. Beleza? Bala rolando. Vamos lá. E vem o Brasil de novo. Everton Ribeiro. Jogou no Gerson. Gerson jogou no Neymar. Vamos, Neymar. No primeiro lance. Olha o Neymar. Cortou a bola pra dentro. Na tirada de novo. Enderson na bola. E vem o Sancho. Vem o Sancho. Jogou a bola ali. Olha ali. Na bola. Na batida. Gol da Inglaterra, mano. É o Sterling? Sterling, mano. 1 a 0 pra Inglaterra, velho. Eu não sei como o cara achou esse passe, mano. De verdade, mano. 1 a 0, Inglaterra. Vamos, Vinicius Júnior. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei ofensividade. Vai, Guga. Passa, mano. Vamos, Guga. Colocou velocidade. Vai, Guga. Vai, Guga. Cortou a bola pra dentro. Eita, esse jogo eu já vi que vai ser difícil, hein? Jogou no Vinicius Júnior. Vinicius Júnior jogou no Paquetá. Vamos, Paquetá. Joga a bola aqui no Neymar. Não, no Neymar, velho. O que que é isso, cara? Eu mirei no Neymar, mano. O que que ele fez? Pegou. Vem, Inglaterra, de novo. Tá difícil. Ô, Vinicius Júnior olhando. Ô, Vinicius Júnior. Você tá de palhaçada com a minha cara, né, velho? E vem, Inglaterra. Só dá os caras, mano. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pegou. Caraca, mano. Vocês não vão conseguir pegar a bola dos caras, não? Vamos, Everton. Foi na bola. Everton recoberou a bola. Vai, fio, joga no Vinicius Júnior. Põe lá na velocidade. Jogou no Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Ficou de frente. Gabigol ficou de frente. Moleque, cara ali de novo. Na tirada. Vamos. É do Brasil, meus brothers. Vamos. Gabigol é do Brasil. Gol do Brasil. Vamos. Solta. Solta a vinheta que todo mundo ama, velho. Vai. Um a um. Calma. Calma, brothers. Calma, velho. É na jogada. Olha o Vinicius Júnior. Deu tapa. Quase deu certo, velho. Mas o Gabigol ligeiro. Ligeiro demais. Esperou o momento certo. E na tirada, um a um. Calma. Vamos lá. Estamos classificados com esse um a um tranquilamente, sem depender dos outros. Mas vamos para a virada. Vamos lá, mano. Vamos, Inglaterra. Olha o Kane. É perigoso. Vamos, Thiago Silva. Vamos, Thiago Silva. Recuperou. Recuperou. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Sai jogando. Isso, meu parceiro. Olheu os lances. Joga por cima. Isso, meu parceiro. Jogo no Everton Ribeiro. Vamos, Everton Ribeiro. Jogo no Paquetá. Vamos lá, Paquetá. Já abre no Neymar. Vamos, Neymar. Coloca a velocidade, Neymar. Olha o espaço que tem. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Jogou a bola. Ai, meu Deus do céu. O cara deu um carrinho nele. Aí lasca nós, hein, mano. É, fim de primeiro tempo. Jogo mal, mano. Jogo igual. Conseguimos empatar o jogo. Graças a Deus, velho. Graças a Deus. A terra que vem nos primeiros lances. É, velho. Essa Copa do Mundo vai ser muito complicada, velho. Mas temos um grande time, cara. Temos um grande time. Uma grande seleção. Grandes jogadores. Ó, pegou. Everton Ribeiro pegou. Vamos, vamos, Gabigol. Isso, Gabigol. Saiu da área pra ajudar, irmãos. Vamos. Jogou no dois. E vem Gerson. E vem Gerson. Jogou. Ele já se conhece. Olha o Gabigol de novo. Cortou a bola. Gabigol. Que belo drible. Ah, acordou, né, filho? Acordou, né, filho? Caracas, mano. Que defesa do... Mano, esse bonezinho do Manchester é genial, velho. Esse canteio. Vai, Gabigol. Gabigol tá on fire, meus brothers. Jogou a bola aqui de novo. Vamos, Gabigol. Cortou a bola de novo. Olha ali, tirou. Tchim. Na zaga. A bola vai pra nós. Falei? Vamos, Guga. Joga aqui. Consegue jogar aqui? Jogou. Vamos, Everton. Bola ainda com a seleção. Vamos, Everton Ribeiro. Levou. A Inglaterra tá dando muito espaço. Jogou a bola de novo no Paquetá. Bola fazer uma mudança. O Neymar não tá conseguindo, velho, jogar, velho. Infelizmente, por causa da seta dele, ele não tá 100%. Vou colocar o Anthony. É questão de, mano, de ter ele pra próxima fase, velho. Não dá, mano. Ele não tá conseguindo render, velho. E eu não quero machucar ele, pelo amor de Deus. Olha aí, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro jogou a bola. Não, filho. Não erra. Jogou de novo. Everton Ribeiro tá chamando o jogo. Chamando o jogo. Joga a bola. No 2. Da Vinicius Júnior. Vinicius Júnior. Joga no Gabigol de novo, Gabigol. Ai, meu Deus. Tá jogando, mano. Tá jogando muito, cara. Que pecado. Vem, Gerson. Vem, Gerson. Eu não vou usar triângulo mais, não. Os caras não tocam onde eu falo, mano. Vem, Gerson. Jogou no Gabigol. Olha o Gabigol. Jogou a bola aqui de novo. Vamos, Paquetá. Paquetá está de sacanagem. Você virou de costas, mano. Dominou a bola, Renan Lodi. Vamos, parça. Jogou, já dá pra lá nele. Vamos, 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 Renan. Vamos, Renan. Olha o Gerson. Jogou no Gerson. Vamos lá, Paquetá. De novo. Jogou, Paquetá. Jogou. Vamos, Paquetá. Meu Deus. Dominou a bola. Jogou lá no Vinícius Júnior. Tira a zaga, mano. Caramba, velho. Olha lá, pegou. Vamos, vamos, vamos. A Inglaterra está batendo cabeça. Vai. Dominou. Jogou no Renan Lodi. A seleção tentando o gol, irmãos. Vamos lá. Vamos lá, Vinícius Júnior. Na passagem. No último lance, Vinícius. Vamos! É no Brasil pra assumir a liderança do grupo. Vamos! Gol do Brasil! Solta a vinheta, meus irmãos. Solta a vinheta. É gol do Brasil no último lance. Vinícius Júnior é o nome dele. Tentamos, sofremos, zoamos. O povo brasileiro é guerreiro, velho. Guerreiro. Olha que belo passe, velho. Isso é louco. Sensacional. Vinícius Júnior é o nome dele, meus brothers. Olha o passe do Paquetá, velho. Olha o passe. Ele se conhece. É o Mengão, né, velho? É o Mengão pra o mundo, né? Vinícius Júnior na chapada. É do Brasil, mano. Vibra. Torcedor vibra. Calma. Calma que nós é líder. Eu falei pra vocês ainda. A Inglaterra é freguês do Brasil. Quem é líder é nós. Respeita a seleção, parça. O líder é nós, irmão. O líder é nós. Tem que vibrar. E tem que vibrar mesmo, cara. Tem que vibrar, mano. O líder quem tá é nós, moleque. Aí sim, mano. Tomei o primeiro gol. Falei, Jesus Cristo. Só falta um gol. Se eliminando a primeira fase. Mas é isso aí, brothers. A seleção conseguiu, pessoal. Esmaga o seu gostei. É só o começo da Copa, hein, velho. Ai, 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 ai. Tiago Silva aí, mano. Parabenizando os companheiros de equipe. Vinícius Júnior pra decidir, hein, velho. Vamos ver a classificação como ficou de todos os grupos. Vocês sabem aí, ó. Fechou o grupo oito, que é o último grupo que é do Brasil. O Brasil líder. A Inglaterra classificou. E, ó, o Camarões venceu, hein. Mas ele não ia passar nós mesmo assim por causa do saldo. A não ser que a Inglaterra fizesse uns dois, três em nós. Mas passou o Brasil e a Inglaterra. Colômbia e a Espanha. Equador e Irlanda. Ó, Portugal ficou de fora. Argentina e Coreia do Sul. França ficou de fora. É a maldição dos campeões do mundo. Todo campeão do mundo sai na primeira fase. É incrível, cara. Alemanha e Uzbequistão, hein, cara. República Tchek e Japão. Itália e Argélia. Holanda e Croácia. Muitas surpresas, hein, cara. Até amanhã pro próximo jogo. E, brothers, quarta-feira vai ter dois vídeos. Negociações pelo Galo. E a semifinal, caso a gente passe, né, velho. Tomamos um sufocuzinho aqui, mano. Não é fácil não, viu. Não se enganem, brothers. O futebol hoje é muito igual. Até a próxima. Esmaga, de verdade. Se eu gostei, se inscreve no canal, você é novo. É nóis.